Olá, paz do Senhor! Mais um programa da Fateme TV Polo Dourados. Que alegria poder estar mais uma vez compartilhando acerca desta faculdade que tem enriquecido o conhecimento bíblico à vida daqueles que assim desejarem. Não só para pastores, mas para obreiros, para você que está iniciando a jornada, a caminhada em Cristo Jesus e será uma bênção com certeza. Nós estaremos hoje batendo papo com um pastor muito querido, meu amigo pessoal, e dentro em breve estarei apresentando para você e tenha certeza, será um tempo de enriquecimento à presença do Senhor em nome de Jesus. Até lá! Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fateme possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com o preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fateme, um novo conceito em teologia à distância. Que maravilha! Hoje nós vamos estar compartilhando um pouco de conhecimento, de experiências adquiridas através da Fateme TV, junto a um grande amigo, um obreiro muito querido, muito conhecido na cidade. Tenho certeza que não será surpresa para você o quanto nós temos aprendido através da vida deste pastor que tem sido aluno da Fateme, tem sido um grande parceiro, sobretudo. Eu quero estar compartilhando este momento com o pastor Glauber. Que prazer, pastor, ter o senhor aqui. Amém. Que alegria! Muito obrigada pela sua estada conosco nesta hora. Este programa onde vem evidenciar que é a Fateme para Dourado, né? É bom. Paz e senhor, pastora, alegria, o prazer todo nosso estar aqui, né? Falando deste projeto maravilhoso. Não tem palavras para expressar, para tentar explicar o que é Fateme. Fateme simplesmente é algo esplêndido, algo maravilhoso. Mudou minha vida, minha maneira de pensar, administrações, tudo. Tudo. Muda a tua vida por completo. É algo que vem para mudar o nosso caráter, o nosso dia a dia, o nosso tratamento com a nossa família, esposa, filhos, igreja. Fateme é algo que vai edificar a nossa vida, algo especial. Glória a Deus. Pastor Glauber hoje é membro integrante, como pastor, evangelista. Qual o ministério, pastor? Isso. Somos ali da Assembleia de Deus MS. Congregamos ali na congregação sede, né? Fica ali atrás do atacadão. Nossos pastores ali, pastor presidente, pastor Paulo. Congrega com o pastor Tiago, né? Estamos ali servindo ao senhor ali. Estamos na secretaria de missões também. Que estamos trabalhando para o reino do senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Em se tratando de reino, nós temos visto, o senhor tem tido uma agenda razoável, não é? Isso. Tem sido difícil até para trazê-lo para cá. Isso. Mas o que é que realmente nós temos que nos preocupar hoje? É a pregação da palavra verdadeira, não é isso, pastor? Isso. Pregação da palavra. É algo que a gente tem que se preocupar. Vivemos em uma época onde tem muita gente, né? Que prega, que canta, que faz a obra do senhor. Mas eu entendo, pastora Célia, que a pregação, viver no reino, não é só ir para a igreja, não é só pegar uma bíblia para preparar uma mensagem, ou pastores que lideram igrejas. Não é só estar ali todos os dias. A gente tem que conhecer o que a gente fala, conhecer quem a gente serve, conhecer os nossos inimigos espirituais. Então, conhecer a palavra, não só ali, como eu digo, só na página, mas conhecê-la por dentro. Ver o que a bíblia foi lá atrás. E para a honra e glória do senhor, isso que a gente temos aprendido na Fateme. Aprender, conhecer o nosso Deus, o senhorio do nosso senhor, conhecer as estratégias de batalha, que a bíblia vai nos mostrar muito, conhecer como preparar o nosso povo para dar o reino dos céus, a terra prometida. Temos que entender isso. E uma coisa que tem, assim, nos inquietado acerca desse tudo. Nós temos ali mais de 20 ministérios representados e que temos observado exatamente isso. O despreparo, a falta de conhecimento da palavra hoje no meio do povo, que até a frente de igreja muitas vezes está, não é, pastor? Verdade, verdade. Temos muitas igrejas. É como um pastor um dia disse para mim. Não é o crescimento do evangelho e o crescimento de igrejas em Dourados, em todo o Brasil, isso não é sinal de vitória, entre aspas, para a igreja. Pelo fato de muitas pessoas despreparadas, que não estão sabendo manusear, de uma maneira tranquila, de uma maneira sábia, a palavra de Deus. Ouvimos muitas heresias, muitas coisas que não consenem com o reino do Senhor, né? Então nós temos que conhecer, né? O apóstolo Pedro disse, né? Crescem na graça e no conhecimento. A graça a gente recebe buscando, clamando o Senhor. O conhecimento a gente se adquire lendo, estudando a palavra do Senhor. Isso que nós precisamos buscar, conhecimento. E esse curso, pastor, acerca da palavra de Deus, é o objetivo que o senhor tem alcançado? Temos alcançado, temos alcançado. Fateme tem sido algo maravilhoso na nossa vida. Como eu disse no começo, mudou a nossa maneira de pensar. Eu brinquei com a minha esposa e disse que antigamente, antes de Fateme, eu lia a Bíblia e falava a Bíblia de um jeito. Depois de Fateme, eu conheço a palavra de um outro lado que eu não conhecia. Eu conheço um outro evangelho que eu não vi antes da Fateme. Foi muito especial, está sendo muito especial, eu creio que muitas coisas vão acontecer. E com referência às aulas, o que o senhor percebe? Porque existem umas aulas tão maçantes acerca de aulas de Bíblia, não é isso, pastor? Isso. Existem aulas que cansam, existem aulas que vão deixar a gente enfadado, aquela coisa, como posso dizer, complicada de entender. Mas eu conversei com alguns alunos, quando a gente está na Fateme, a gente brinca e fala que a aula não é aula, é um culto. Aulas como o Senhorio de Cristo, o pastor Pape, deu uma aula extraordinária, que até hoje eu lembro, quando a gente fez essa matéria, essa aula, é um culto. Falando do Senhorio de Cristo, da glória dele, como a gente devemos reconhecer, a gente se brincar, a gente chora, se emociona, porque é algo muito especial, é uma coisa do céu. A aplicabilidade da palavra, na verdade, né? Isso. Isso é que tem que ser o contexto da palavra de Deus, o pretexto da palavra de Deus, tem que ser trabalhado dentro do texto da qual nós estamos buscando. Verdade. E a visão de teologia é uma visão totalmente errada, não é isso? Verdade, verdade. Muitas pessoas têm uma visão da teologia, aquela visão quadrada, né? Vai me parar, vai isso, vai me tirar isso, vai tirar aquilo, não. Eu entendo, pastora Célia, que a Bíblia vai nos dizer que o povo morre por causa do conhecimento, não imperece. Então, o papel do nosso inimigo é tentar colocar na mente do cristão para ele não estudar. Então, eu creio que esses pensamentos dessas pessoas, que a teologia não vai ser legal para ele, é o próprio inimigo colocando para quê? Para você não buscar. Porque a partir do momento que você conhecer o que é a Bíblia, o que é o Evangelho, estudar, examinar a Escritura, você vai virar uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Então, eu creio que é esse o pensamento nosso, é estudar para a gente virar algo forte na mão do Senhor. Sabe, conversando com o pastor, eu tenho me lembrado aqui de alguns quesitos. Os alunos não são necessariamente pastores que ali estão, né? Ali tem empresários, tem advogados, tem professores de cunho natural, tem profissionais sobre toda a ordem, né? Sobre toda a ordem. Temos pessoas ali de todo o meio de trabalho, não só dentro da igreja, como a senhora está dizendo, empresários, pessoas que procuram conhecer a Palavra de Deus, né? É membro, obreiro, pastores, líderes, todos estão ali trabalhando com fome e sede da Palavra do Senhor. É, a nossa preocupação é justamente essa, é preparar a mim, a você, a todos quantos buscam essa defesa, essa condição de estar realmente crendo no Evangelho do Senhor Jesus e saber o que fazer. Saber realmente como agir mediante as circunstâncias, não é isso? Verdade, verdade. Estamos ali no quartel general, né? Estamos ali treinando, capacitando pessoas, eu também estou sendo ensinado. Aí você pensa, ah, eu já sei, eu já conheço. Nunca é demais conhecer, né? Eu brinco que às vezes o dia que a gente dizia, eu conheço o meu Deus, a gente já está mentindo, porque o nosso Deus nos surpreende a cada dia. Então a cada aula, a cada dia, a gente está vendo que estamos tendo um aprendizado. Pessoas de todas as classes, pessoas de todos os meios de trabalho, igreja ou não, membros ou não, pastores ou não, líderes ou não, estão ali aprendendo, se forjando para o reino, para trabalhar com a obra do Senhor. E são oportunidades, não é, pastor, que é apresentada para a gente? Porque essa semana eu tive uma experiência, quebrou uma pia lá de casa e foram os rapazes trocar o mármore. E naquela conversa toda eles ficaram deslumbrados, porque nós pudemos estar colocando para eles que a atuação deles, o contemplar dos olhos do Senhor em tudo quanto fazem. E eles perguntaram, mas a senhora é evangélica, a senhora conhece a palavra, não é? Aonde nós começamos a conversar, eles disseram, olha, nós vamos procurar uma igreja. Então o objetivo é isso, é trazer ferramentas, conhecer o que é que nós temos em mãos, para buscar a palavra do Senhor. Chega de tabu, não é, pastor? Verdade, chega, chega. Esse é um dos objetivos também, né? Sermos ferramentas para ganharmos almas, para trazer pessoas para o reino. E a senhora falando vai me fazer lembrar, né? Quando a gente conhece a palavra, vive o Evangelho, a gente não precisa se apresentar, né? Verdade. O brilho do Senhor vai estar estampado na nossa vida, as pessoas vão reconhecer que Deus está conosco, vão procurar o Deus que a gente serve, né? Esse é o objetivo desse estudo, desse conhecimento, dessa graça. Do Evangelho é isso, conhecer a palavra e transmitir a palavra. O problema da falta de conhecimento faz com que venha a ser um comprometimento desnecessário, às vezes, né? As pessoas vão à igreja há 10, 20, 30 anos, não muda nada. Não muda. Né? Olha, e quantas vezes a gente ouviu isso, né, pastor? Ah, você é evangélico? Não sabia que você era evangélico, não é isso? Verdade. Então, a própria condição do testemunho, as atitudes das pessoas, elas vão sendo delineadas por uma condição tão errada da qual a palavra do Senhor nos ensina, não é verdade? Verdade, verdade. O que manda, né, é a gente conhecer. É o que a senhora falou, é fato, é verdade, né? Pessoas que estão há tanto tempo, não menosprezando, mas muitas pessoas estão há tanto tempo e não teve aquela mudança, aquela metanoia, né, aquele arrependimento por completo. Então, quando você conhece, quando você sabe, você vai perceber que vai te fazer mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu falar, o seu andar, o seu pensar, que as pessoas que estão perto da gente vão ser tocadas e contagiadas pelo poder, por essa graça. Às vezes, você está escutando a gente dizer e está pensando, poxa, eu estou há tanto tempo, o que eu influenciei, o que eu conquistei? Às vezes, a gente ficou tanto tempo na igreja ocupando o banco. Mas, quando você começa a mergulhar na palavra do Senhor, buscar o conhecimento, você começa a ter uma reação dessa ação que você vai ter. E quem está perto de você vai ser atingido por esse poder do Evangelho. E a tendência hoje é o questionamento, né? Isso. As pessoas questionam porque não conhecem. Se ela conhecer, ela submete a palavra do Senhor e a faz com alegria. Porque se você ver o Senhor com alegria, é alguma coisa absolutamente contrária àquilo que o Senhor deseja de nós, não é verdade? Verdade, verdade. Eu tenho um ditado que muitas pessoas querem colocar a Bíblia dentro de si, conhecer, colocar a palavra, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem que se colocar dentro da Bíblia. Porque eu colocar a Bíblia aqui, ela vai vir do jeito que eu quero. Agora, eu me colocar à disposição da palavra, ela vai apontar os erros, os defeitos, vai me mostrar aquilo que eu tenho que fazer. Aí entra a realidade, minha e a realidade que o Senhor tem para a minha vida. É isso que é interessante. E é isso que nós temos buscado através da Fateme. A Fateme é isso, queridos. É trazer de uma maneira tão clara, tão tranquila, o que é a palavra de Deus. E qual é a sua função no reino do Senhor Jesus? A minha função é ficar o tempo todo ouvindo os pastores pregar, a igreja trabalhar, e eu ficar expectando. Não, nós precisamos de mudar isso. E a Fateme está oportunizando você a essa grande opção de conhecimento, de crescimento. Eu sei que será tremendo em nome de Jesus. Mas nós vamos para o intervalo, e logo a seguir nós retornaremos com esse bate-papo tão gostoso, com o nosso irmão, meu querido amigo, o pastor Glauber. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fateme possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fateme, um novo conceito em teologia à distância. Olá, aqui nós estamos, um bate-papo muito gostoso com o pastor Glauber. Nós estamos compartilhando a experiência que o pastor Glauber está tendo, eu estou tendo. E você poderá ter também a buscar o conhecimento e a interação da palavra de Deus na Fateme, Fateme TV. Essa faculdade veio para Adorados para nos auxiliar a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E tenho certeza que se você sair desse comodismo e buscar esse conhecimento, você vai entender e compreender a nossa alegria de poder estar compartilhando e tendo a disponibilidade de oferecer a Adorados e região essa faculdade que vende com isso tão joia. É uma faculdade tão fácil, não é pastor? São duas vezes por semana? Duas vezes por semana, não toma tempo, vamos dizer assim, não é uma aula, um curso, uma faculdade que vai dizer Ah, vai tomar tempo, não. Duas vezes por semana é fácil demais, é muito bom. Nós estamos situados ali na Avenida Marcelino Pires, número 2311, do lado da ferragista, em cima da ótica precisão. Olha aí, estamos fazendo propaganda dos irmãos amados aí. E será uma bênção tê-lo. Esteja conosco assistindo uma aula experimental. Nós ali agendamos um horário, você assiste uma aula e você vai ter o ato concluso. Não tem alunos que ali esteja que nos saia maravilhado, conhecendo de uma maneira diferenciada o que é a palavra do Senhor. O que estamos perdendo, queridos, em meio à essência, o que estamos deixando de usufruir porque não conhecemos. Isso é muito importante que você assim o faça e eu estou abrindo essa oportunidade para você. Esteja lá, procure a missionária Luciane, o pastor Paulo estarão te atendendo e será um grande prazer tê-lo em nome de Jesus. Mas, pastor Cláudio, diante desse relacionamento tão amplo que o senhor tem, com tantos obreiros, e nós vemos o quanto que muitos ainda precisam de um conhecimento como esse, não é? Verdade, verdade. Conhecemos pessoas, bastantes obreiros, pregadores, e muitos mesmo precisam de um conhecimento, precisam de uma base, de uma estrutura do Evangelho para a sua vida ministerial. Temos que ter esse pensamento de crescer. Às vezes as pessoas se contentam com tão pouco, né? Pega aquele conhecimento que conseguiu, que conquistou e fica ali. A Bíblia, se você pegar e lê todos os dias do mesmo jeito que você acha bom, ali vai ficar sempre. Mas a Bíblia é algo tão esplêndido, tão maravilhoso, que uma coisa chama a outra. Você lê o aqui, você quer terminar, você quer ir ao final, você quer ir a fundo mais naquela história. E às vezes dentro da nossa casa a gente não temos recurso em livros, não temos aquele recurso legal, bacana, e a gente estudando, fateme, a gente vai procurar aquilo que a gente, buscar, encontrar aquilo que a gente estava procurando em casa e não conseguiu. E é verdade. Pastor, eu tenho uma curiosidade. Já aconteceu alguma experiência do senhor terminar uma administração e as pessoas lhe perguntaram para o senhor, onde você adquiriu esse conhecimento? Como é que foi a base disso tudo? Já, já, já. Como eu disse, mudou, né? Nosso jeito de ministrar. E já passamos em algumas igrejas, pregamos, e depois da mensagem as pessoas perguntam, né? Pastor, que bacana, que mensagem especial, Deus falou, tal. E perguntam para a gente, onde eu posso fazer um curso, buscar, conhecer mais a palavra, entender mais do senhor. E a gente, mais do que depressa, já vende o nosso peixe, né? Já fala do nosso endereço, do nosso foco, da nossa fonte. Já olha, já fala, é fateme, é lá o lugar, é lá onde você vai crescer, é lá onde você vai desenvolver o teu conhecimento. Vai praticar. É tão gostoso que cada aula a gente sai entusiasmado, pastor, a gente sai falando, meu Deus, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. E a gente leva isso para as pessoas e a gente está mandando eles para a fonte para beber dessa água também. Nós não podemos ser egoísticos, não é verdade? Nós temos que compartilhar com aqueles que nós nos relacionamos de que existe também. Eu nunca fui deixar de compartilhar o que de bom eu tenho aprendido ao longo da minha vida. E a fateme está oportunizando também essa condição. Quando nós buscamos a trazer alguém, a ministrar a palavra do Senhor, qual é a tua responsabilidade? Alimentar aqueles dos quais você convidado fora. E qual tem sido o alimento que nós temos dado muitas vezes? Às vezes um alimento tão fraco, tão pouca nutrição, às vezes alguma coisa que poderia ser tão melhor e nós deixamos de fazer. Por quê? Porque não conhecemos. Nós temos que sair dessa visão tão pequena que muitos ainda têm. Infelizmente, em Dourado, eu compartilhava com o pastor Glauber há pouco, existem líderes que entendem que não há necessidade desse conhecimento. Como não, né, pastor? Temos que ter, né, temos que ter o conhecimento, ainda mais liderança, né, que é a gente que está preparando esse povo para morar no céu. Então, o único caminho, o único meio para preparar a igreja, para trazer a palavra de Deus para a igreja é a Bíblia e conhecê-la. E esse curso, esse estudo é nada mais nada menos do que conhecer a palavra e transmitir para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Algo prazeroso, fazer a obra de Deus com convicção do seu chamado, com conhecimento da palavra e certeza da caminhada onde você está. Isso é que traz a grande mudança, como diz o pastor Glauber, da vida ministerial dele. E nós temos também muitos líderes, líderes de células, líderes de departamento das igrejas, pessoas que ainda não se descobriram qual é a função dela na casa do Senhor. Deus está proporcionando essa direção. Nós estamos agora num período, numa das aulas, que nós temos sete turmas de andamento e uma das turmas está com aula prática. Muito lindo você ver a desenvoltura daquele povo dentro da palavra, queridos. Não é emocionalismo, não é deixar da ação do Espírito de Deus em absoluto, mas é fazer segundo o nortear da palavra do Senhor. E nós precisamos de entender isso, sair dessa visão retrógrada, antiga, não é isso, pastor Glauber? Que tudo é Deus, tudo não é Deus, muita atribuição ao diabo, diabo muita coisa não tem nada a ver, são os consequentes daquilo que nós agimos. Enfim, é o conhecimento e essa condição que nós temos nos preocupado em trazer através da Fateme. Por isso, temos trazido vários alunos para compartilhar com você, que não somos nós falando, são os próprios alunos compartilhando e testemunhando daquilo que eles fizeram. Que estão aprendendo, que estão aplicando. Pastor Glauber é um dos maiores divulgadores da Fateme. Ele tem um leque de amigos muito grande e tem sido uma válvula propulsora para o ministério ser desenvolvido na sua vida, na sua igreja e na cidade de Dourados, para a glória de Deus. Pastor Glauber, assim como nós estamos preocupados em divulgar o curso da Fateme, eu gostaria de deixar à disposição do senhor para estar continuando essa batalha conosco. Eu sei que muitos já estão sabendo, muitos têm nos procurado, olha, o pastor Glauber nos orientou, o pastor Glauber tem nos direcionado. Eu quero continuar deixando o senhor à vontade para esse ato, viu? Bem, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos levar o povo para a Fateme da maneira que a gente está, nós vamos continuar. Eu quero convidar de novo, aproveitar o momento oportuno, chamar você, vem para a Fateme. Você vai conhecer um evangelho que você vive, mas não conhece. Um evangelho que você prega, mas às vezes você não conhece o que você prega. Vem para a Fateme, você vai mudar a tua vida, vai edificar o teu espírito, edificar a tua igreja, a tua família. Fateme é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de evangelho. Vem conhecer o Deus que você serve, de uma maneira diferente que você pensa. Maravilha, por isso as aulas experimentais estão à sua disposição. É só nos procurar e nós estaremos ali agendando o seu horário para que você esteja conosco. Mas eu quero trazer também ao pastor Glauber, que eu estive fazendo um levantamento dourado, nós somos mais de 200 igrejas diferentes, não é isso, pastor? É isso, temos muita igreja, muita igreja, muita gente, muito crente, né? Que estão precisando, muitos aí precisando do conhecimento. E esse é o endereço. Fateme, estudar, conhecer a palavra. É como a gente diz, né? Para a gente ser médico tem que estudar medicina, ser um advogado tem que estudar o direito. Para ser crente, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um líder, nada mais nada menos que conhecer a palavra. Claro que as suas experiências, sua prática, o seu testemunho, a sua vida, vai te trazer muita sabedoria. Mas o conhecimento da Bíblia, da palavra, é que nos vai fazer entender muitas coisas e compreender aquilo que Deus tem na nossa vida. E uma coisa interessante que eu quero compartilhar com o pastor, é que já está chegando num sonho realizado. Primeiro, trazer a Fateme para Dourado. Segundo, nós termos líderes de diversas denominações. E agora, os próprios líderes estão trazendo os liderados a fazer parte. Não só os líderes de departamento, como a igreja em si. Nós temos ali casos de alunos que nem batizados são na igreja ainda. Conheceram Jesus, entenderam a necessidade de conhecer a palavra e era para a Fateme. Imagina a estrutura espiritual desse povo, pastor. Meu Deus, é outra coisa, é outra coisa. É interessante que são várias denominações, né? São bastante ministério. Ou seja, é o povo sedento da palavra. É o povo querendo conhecer o Evangelho. E a estrutura espiritual da pessoa que depois conhecer o Evangelho, que depois que conheceu a palavra, é outra. Porque você vai se armar, você vai ter as armaduras que o Senhor nos deu, né? Que está disposto para a gente vestir, nos capacitar com ela, mas a gente não conhece, a gente não consegue usar as ferramentas. Com certeza. E sai da visão de que apenas o conhecimento vem por aqueles que buscam a palavra de Deus de uma maneira diferenciada. É nada disso. Olha, o povo pentecostal está acordando para a glória de Deus. Estão acordando. Nós temos ali da Igreja Batista, temos de diversas denominações, inclusive, Assembleia, Avivamento Bíblico. Não importa a sua denominação, querido. Nós não estamos falando em placa ali, não. Nosso objetivo é a palavra. E os pastores têm nos ligado, agradecendo, inclusive, pelo conhecimento adquirido ali. Por isso nós insistimos para você, esteja conosco e será um prazer. Ainda há tempo. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais vagas. A verdade é essa. Nós estamos orando para isso, né, pastor? Verdade, verdade. Daqui a uns dias não vai ter mais vagas. E no momento que isso acontecer, não terá mais o que fazer, porque são dois anos de duração o curso. E outubro será a próxima turma. Em nome de Jesus. Aliás, a primeira turma em Dourados, que estará concluindo. Eu estou muito feliz, estou radiante com o resultado. Já estamos trabalhando. Já, graças a Deus, já está havendo um direcionamento acerca dessa formatura. E você vai ter notícias dela, que nos acompanha por este programa de televisão. É um programa que o Senhor permitiu a existência dele para nos abençoar, para abençoar você e ser um veículo de comunicação, aberto ao conhecimento de que a Epifateme está em Dourados. E estamos para mudar a história do Evangelho nesse lugar. Em nome de Jesus. Ainda que buscamos já a interação da possibilidade de abrirmos outros polos. Já temos convites para três cidades na região, para abrirmos outros polos. Mas nós estamos primeiro sentimentando Dourados, trazendo a você essa oportunidade. e depois levaremos para as outras cidades em nome de Jesus. Que bom! Uma bênção, mas está terminando o nosso tempo, pastor. Eu quero deixar à sua disposição esses minutos finais. Aquilo que o Senhor tiver a seu coração, deixe uma mensagem para esse povo em nome de Jesus. Amém! Quero deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Procure a Epifateme, procure esse lugar, essa escola que está fazendo muitas pessoas conhecerem o Evangelho, entender o que é o Evangelho, conhecer o Deus que a gente serve. Procure o conhecimento, procure a Palavra do Senhor. Eu sei que você quer ser alguém na presença do Senhor, mas não tem como a gente pregar o Evangelho sem conhecê-lo. Então procure a Fateme, venha conhecer a Palavra, venha conhecer o Evangelho, de uma maneira que você nunca pensou antes em conhecer. Fateme, o lugar certo para você crescer espiritualmente, ministerialmente, sentimentalmente, emocionalmente, porque quando a Palavra vem, ela vem para mudar todas as áreas da nossa vida. Eu te disse essa mensagem para conhecer a Faculdade de Teologia Ministerial, a Fateme. Não importa a placa, não importa o ministério. Placas são muitas, mas o céu é um só. Lá a gente vai ser o mesmo servo, o mesmo homem, a mesma mulher, ou seja, vamos servir ao mesmo Deus e estamos servindo a Ele. Então tire da sua cabeça esse negócio que é outra igreja. Não, para. É conhecimento da Palavra. A mesma Bíblia que eu prego na minha igreja, é a mesma Bíblia que você prega na sua igreja. E o conhecimento é o mesmo. Então vamos buscar conhecer mais a Palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te vejo na Fateme. Amém? Glória a Deus. Então obrigada por esse tempo, pastor. Estamos à disposição. Amém. Quando o senhor tiver disponibilidade na sua agenda, aqui estaremos aguardando para um novo bate-papo, para mais interações, mais experiências, e será tremendo. Queridos, a Fateme não exige qualquer escolaridade, viu? São dois anos, duas vezes por semana, e você escolhe os dias em que você pode encaixar a sua agenda, porque são em módulos, e será um prazer tê-lo conosco. Procure-nos, telefone 3427-6234, e ali nós estaremos para agendar o momento com você. Vá nos conhecer, tomar um café com a gente, e nós vamos com certeza caminhar e trilhar para o sucesso do conhecimento da Palavra de Deus, que é só esse que nos apresenta para o momento em vitória. Amém? Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, o senhor assim nos permitindo, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto